O que tem a dizer é muito simples, Sr. Luís Filipe. Sr. Luís Filipe, posso lhe falar um instante? Devemos ser breve. Vós, você bem sabe, minha família passou por um susto. O que tem a dizer é muito simples, Sr. Luís Filipe. Sim, eu ouço. O colar de esmeraldas que o senhor ia ouvir usar não foi seu irmão Santiago que ele derrubou. Mas você tem que saber. Não entendi, Sr. Creio que entendeu-se, Sr. Esse colar eu ganhei no jogo de um estranho personagem, um doutor. Um doutor Pedras para ser mais preciso. Ao perder esse colar, ele fez um comentário estranho de que havia alguém no arraial que havia cometido um crime em família e que estaria disposto a pagar o que fosse para que ele ficasse calado. Pois o crime parecia um acidente. E o que mais ele disse? Nunca mais falei com ele. Pois apareceu morto na mesma noite do jogo. Mas eu pensei muito sobre o que ele me disse. E me surpreendi também ao vê-lo na casa do doutor Pedras e Sr. Luís Filipe depois da morte do homem. Mas, mas eu não sabia que ele estava morto. Desde os dias negros, todo arraial sabia. Por isso vendia colar um preço muito baixo. Na esperança de poder estar perto quando o Dona Elvira usasse pela primeira vez. Para ver a reação que provocaria e em quem provocaria. Como sabe, a encomenda saiu melhor do que eu imaginava. Muito bem, Capitão Moura. Vai me prender? Vai me acusar? O que eu faria? Devido a um problema de minha mulher, eu preciso de muito, muito mais do que posso ter atualmente. Faz-me ser de pagar o que eu pedir. e eu ficaria quieto. Ficarei quieto apesar do horror que me causa saber de um filho que matou o próprio pai. Eu nada tenho. Nada tenho e nada teria até a abertura do testamento de meu pai. Eu esperarei. Mas o senhor não tem de nada contra mim. Ou será um homem morto.